Vamos lá, vamos de moda, deixa cair mais uma, vamos lá com eles A Tama de Vermelho, né? É, Betisilva no Sertão e Festa! A Tama de Vermelho Norte, tem até orquestra, fiquem toda em festa quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu e o culpado fui eu da separação Hoje choro de ciúme, ciúme até do seu perfume Ela deixa no salão Garçom, amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza, traga mais uma garrafa Hoje vou me embriagar, me quero dormir para não ver Outro homem me abraçar Garçom, olha a Tama de Vermelho Que vai se levantar Norte, tem até orquestra, fiquem toda em festa quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu e o culpado fui eu da separação Hoje choro de ciúme, ciúme até do seu perfume Ela deixa no salão Carçom, amigo Carçom, amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou me embriagar, me quero dormir para não ver Outro homem me abraçar Everton Silva, mais uma vez aqui no Certo em Festa Bom demais, cantor bonito, cantor apaixonado Eu quero agradecer você pela presença Agradecer os músicos do Triangulino Que participaram com você fazendo ao vivo E agora nós vamos despedir deles Você vai passar mais uma vez o seu telefone de contato E vai cantar, mostrar o seu trabalho A sua música de trabalho, tá bom? Exatamente, quero agradecer Pela oportunidade que está dando aqui no programa Agradecer também o programa Sertão em Festa O programa Sertão em Festa Quero agradecer a maravilha Sertão em Festa Aos músicos que colaboraram aqui comigo Os músicos dos Triangulinos Parabéns aí a todos vocês Talento, nato, força aí Vai dar tudo certo E agradecer a todo o pessoal que segue Everton Silva Bom demais da conta Agradecer o Marquinhos Divulgador Agradecer a Genese também pela presença Agradecer os amigos aqui presentes Que estão curtindo a gravação do programa E desejar a todos uma ótima semana O programa Sertão em Festa Agradecer a todos Que Deus abençoe todas as famílias Todos os lares que curtiram a nossa programação Fiquem todos com Deus Nós vamos na mesma paz Vamos fechar o programa de hoje Com a música dele, Everton Silva Mostrando a música de trabalho Beleza? Tchau gente Fiquem com Deus Vamos embora, moçada Ela é boa gente Está sempre contente Ela é muito pra cima Ela é boa de prosa Ela é muito charmosa E como é gente fina Me amarro na sua computa Desde sempre na luta Me ensina a viver Sendo assim Sou seu aprendiz Vou fazer o que diz Viver só pra você Resto da vida Nem um dia sem te ver Se eu fosse você Para a eternidade Sentirei meu peito A dor da saudade Eu vou me buscar você Resto da vida Nem um dia sem te ver Se eu fosse você Para a eternidade Sentirei meu peito A dor da saudade Eu vou me buscar você